Estamos de volta com o segundo bloco do nosso Fiscalização Pública. Você viu que estou bem acompanhada aqui, vereador João Vidal, deputado federal Luiz Flávio Gomes, ambos do PSB e o tema de hoje, o foco está na Previdência, né vereador? Previdência, a gente deixou um gancho aí no último bloco sobre a desmoralização do STF, do Judiciário, então tem muito assunto pela frente. Eu queria, Tânia, eu estava falando aqui até no intervalo, que o professor quando faz apontamentos acerca dos grandes devedores da Previdência, e esses grandes devedores são empresas, né? São financeiras ou não, são indústrias, e quando ele faz apontamentos, ele se reveste não só da legitimidade como representante do povo, deputado federal eleito no Congresso para nos representar, membro da Comissão de Constituição e Justiça, mas como alguém que foi do Judiciário, então tudo que ele fala do Judiciário, vai falar um pouco agora, ele fala como alguém que participou desse poder, mas também como empresário. Quando o professor era o proprietário da rede de ensino LFG, imagino que ele empregou centenas, se não milhares de trabalhadores pelo Brasil inteiro, milhares de trabalhadores, então ele sabe como ninguém a dificuldade que o empresário passa, mas também sabe do outro lado do empresário de má fé, que só nega e conta, inclusive, com a morosidade da justiça, com a morosidade do Estado de ser cobrado. E isso empobrece as pessoas, isso não gera emprego, não é o caminho. Então, mais uma aqui que eu quero é fazer esse reconhecimento público a fala, ao apontamento do deputado nesse sentido. O senhor ia falar da Lava Toga também. Isso, então o que está pendente agora, hoje em Brasília, nesse final de semana, nós conversamos muito articulando, nós formulamos dois pedidos no Senado Federal, que é o que tem que resolver esse tema. Um pedido foi feito pelo senador Alessandro Vieira, do partido Cidadania. Ele pediu uma CPI chamada de Lava Toga, ou CPI do Judiciário. Já está posta. E o outro pedido é um pedido de impeachment do Gilmar Mendes, que o advogado, nosso companheiro e amigo Modesto Carvalhosa, levou. E eu fui junto. Nós dois protocolamos juntos o pedido de impeachment do Gilmar Mendes. São duas coisas que esse final de semana houve muita reunião já, muita conversa, muito diálogo, buscando um consenso. A CPI é o seguinte, eles acham que a CPI está muito aberta, apontou muitos fatos e que vai ser, então, uma defassa imensa no Judiciário. Aí o Judiciário reagiu. Não, 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 não pode ter CPI do Judiciário, etc. De outro lado, o nosso pedido de impeachment do Gilmar Mendes, nós apontamos 32 fatos que queremos uma explicação do Gilmar. É isso que nós queremos, o direito de defesa, sagradíssimo direito de defesa. Explique um por um. Por exemplo, a faculdade dele, privada, lá em Mato Grosso, estava dando prejuígio. De repente, o governo foi lá e comprou a faculdade dele. O governo compra uma faculdade de um ministro. Isso é correto. Pois é. E levou o prejuígio todo para dentro do Estado. É correto isso. Que explicação ele tem sobre isso? Nós queremos saber. Ele obteve um empréstimo no Bradesco com taxas, incrivelmente, de pai para filho, melhor que 99,81% de todos os contratos do Bradesco. A melhor taxa foi feita ao Gilmar. Em contrapartida, ele já julgou dezenas e dezenas de casos do Bradesco. Isso é correto? Pois é. Isso é correto? Então, é isto que nós queremos saber. Ministro, qual a sua explicação sobre isso? É um ministro preparado, nós respeitamos muito, tem votos incrivelmente bem formulados, nós respeitamos a história jurídica do Gilmar, porém, ele não cumpre o Código de Ética. E nós não queremos mais esse tipo de juiz no século XXI. Eu fui juiz 15 anos, agora deputado federal, nós não toleramos mais esse tipo de juiz no século XXI. Então, é isto que nós queremos. Saída do Gilmar, mas amanhã nós já teremos novidade. Ao que tudo indica, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, vai fazer o relato, vai mandar ler, leitura do pedido de impeachment. Isto é o começo. Então, o pedido de impeachment deve sair, porém, chuto. Eles vão enxugar, tendência é essa, vai enxugar. E o pedido de impeachment do Gilmar é uma incógnita. De qualquer maneira, se o Gilmar não for pego pelo pedido de impeachment, nós vamos tentar pegá-lo pelo pedido de CPI do Judiciário. A gente sabe que tem muitos problemas envolvendo o Gilmar, mas a gente sabe que ele não é o único vilão na história no Judiciário. Muito bem. Onde mais a gente tem que ir atrás? Não, de fato, é o Judiciário como um todo. O Judiciário tem que dar estabilidade, tem que dar segurança. Eles não podem ficar trocando jurisprudência todos os dias. Não pode um dia decidir de um jeito, outro dia, outro jeito. Isto traz uma insegurança brutal. Não pode um ministro pedir vista de um processo e demorar um ano, ano e meio com aquele processo. Tem que ter ordem. O Supremo tem que dar o exemplo. Ele tem que dar o exemplo. O prazo legal é que na terceira sessão tem que devolver. E eles, um pedido de vista, ficam perdidos de vista. E nunca mais voltam ali. Eles não podem ficar se acusando um ao outro ali, um xingando o outro publicamente. Isso desmoraliza o Judiciário, que vive de credibilidade. Eles não podem ficar, os ministros, ficar inventando coisas que não estão nas leis. O juiz é para aplicar leis, aplicar a Constituição. Então, há uma série de aprimoramentos institucionais que nós queremos, porque isso faz bem para o país, para o crescimento econômico, para o desenvolvimento humano. Nós estamos preocupados com tudo isso que é o novo Brasil. E a Corte Suprema, particularmente, outros tribunais também têm problemas. Mas a Corte Suprema, ela não está dando o devido exemplo. E nós queremos, agora, numa era ética, de um novo Brasil ético, nós queremos o quê? Ter o teu exemplo. Ter o teu exemplo. Eu já cheguei na Câmara, a primeira coisa que eu fiz é eu renunciei o meu salário. Eu não ganho nada para ser deputado. Eu não ganho um real. Eu renunciei tudo. Eu dou o exemplo. Mas eu estou numa situação de poder fazer isso. Outros colegas não podem fazer. Então, eu não posso censurar outro colega que não fez isso, que às vezes ele não pode. Mas se eu posso, por que eu não posso? Por que eu não devo fazer? Então, eu faço. Tem que ir cada qual dando sua contribuição para que o Brasil realmente saia deste marasmo, um crescimento econômico ridículo nos últimos 40 anos. Uma estagnação. 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 Dois puxando ao ano de crescimento médio. Isso é ridículo para um país como o Brasil. Então, é um país que vive... Uma desigualdade, professor. Desigualdade muito grande, paga muitos juros. Esse dinheiro de juros não é produtivo. Ele não gera emprego, o dinheiro de juros. Quem ganhou juros, ganhou juros. Acabou. E você gerou o quanto de emprego. Você pagou o quanto de imposto. Então, é esse jogo todo que alguém tem que meter a mão nicho. E é o que a gente estava conversando no intervalo, né, deputado? Que uma população sem emprego, sem dinheiro, não vai fazer nunca a economia rodar. Esse é o tema, porque é a população que consome. Proporcionalmente, ela consome muito mais que os ricos do Brasil. Então, mas se eu tiro o emprego dele, ele é desempregado, não tem salário, não tem carteira. Ele vai consumir o quê? E se ele não consome, a indústria não produz. Se a indústria não produz, o comércio não vende. Aí vai fechando tudo. Se o comércio não vende, o Estado não arrecada. Se o Estado não arrecada, ele precisa de mais dinheiro emprestado. Se precisa de mais dinheiro emprestado, paga mais juros. Se paga mais juros, a economia não gira. A economia não anda. Claro que não anda. Porque as premissas básicas de um país crescer, nós não estamos observando. Então, cada governo que entra, a gente alimenta uma esperança. Oh, novo governo, agora vai. Agora vai. E se não engrena, não vai. Se não dialoga, se não tem coragem de propor coisas novas. Por exemplo, na educação. Que é outra bandeira que eu defendo. O que foi proposto na educação agora? Até agora. Nada. Nada. Absolutamente nada. Nenhuma linha, nenhuma ideia na educação. Nada de saúde. Não melhorou a saúde. O desemprego continua terrível. Então, é preciso que o governo que entre, come pra seu papel. Olha, meu caro. Vamos refazer o Brasil, porque se não, daqui a pouco, o povo, eu não sei até que nível que o povo vai tolerar todas as desgraças, né? Porque tá todo mundo perdendo tudo. Empresas estão fechando mesmo, todo dia. Eu vejo lá e os municípios quebraram. Eu que tô lá agora, recebo de 8 a 10 prefeitos por dia. De terça, quarta e quinta. Quebraram. Os municípios estão quebrados. Meu caro, você quer o que, então, que o Brasil melhore sozinho? Quem governa é quem é responsável. As elites econômicas financeiras também são responsáveis. E daqui a pouco, o Brasil vai fechar mesmo pra balança e acabou. Então, como deputado, como professor, a previsão aí do futuro a médio prazo ainda tá um pouquinho difícil. Não, tá difícil porque você não faz aquilo que tem que ser feito agora. Se eu não faço o correto agora, amanhã é como o cara que bebe muito. Ele bebe muito, bebe muito. Se você não melhorar agora o teu vício, amanhã você vai outra vez destruindo o teu próprio corpo, tua capacidade mental, tua capacidade de trabalho e tudo e tal. Então, se tem um problema de doença agora, vamos atacar tudo agora. Pode ficar só aí, tweetando. Ei, bebê, abraço não sei pra quem. Não é tweetando que você... Pode ficar fazendo gracinha, né? Você querendo encaixar discurso onde quer que seja. É sentar e trabalhar. Professor, eu queria... Não sei se a gente tem mais tempo, mas eu queria... Dá pra segurar um pouquinho. Dá pra segurar um pouquinho? Todas as saídas estão pela política, né, professor? Acho que o senhor concorda comigo com tudo que eu leio. É pela política, é pelo parlamento, é pelo congresso, pelos representantes que saem. Eu sinto um medo muito grande nesse governo, eu queria que o senhor comentasse, que ele começa já com um discurso desse de tomar lá, dá cá. E eu tenho medo de ele chegar na reforma da Previdência e frustrar o sistema, o capital e jogar a culpa no parlamento. Falar assim, olha, já estão querendo fazer joguinho comigo, não tem que negociar com o parlamento porque eu sou nova política, eles querem negociar comigo e eu não quero negociar e tentar jogar o povo, que não está difícil, contra o parlamento. O que eu acho que é mais, seria mais um capítulo da demonização que ele faz da política. Ele que, o presidente, já falou ele, que sobreviveu da política durante 28 anos e, pra mim, aqui, opinião pessoal, não tem nada com o deputado, foi, são mandatos próximos do medíocre, tem pouco pra apresentar, né, tanto que não apresentou na campanha. Essa história do tomar lá da cá, essa coisa de jogar contra o parlamento e contra a política, os insucessos do próprio governo. Isso, essa é uma estratégia que pode se dar muito mal, pode terminar muito mal, porque você joga a população contra a velha política e aí, como se a negociação, toda a negociação fosse corrupta. Devagar, porque, por exemplo, eu, eu tô a fim de negociar amanhã com o Paulo Guedes, meu voto. Paulo Guedes, ó, tira essas coisas horrorosas daqui, vamos cobrar esses devedores contumazes do INSS, olha, vamos cobrar a dívida pública da União, aí eu voto na reforma. Boa. Esse é negociar. E eu tô fazendo corrupto? Eu tô sendo corrupto? Isso é uma política correta? Vamos gerar emprego, você tem que prestigiar as empresas, se possível diminuir os impostos das empresas, pra que elas gerem emprego urgentemente e baixar os juros neste país, que é uma vergonha, os juros que cobram, que nenhum, nem indústria, nem comércio suporta mais, ninguém suporta mais, nem agricultura. Até a agricultura agora já tá sofrendo incrivelmente por causa dos juros. Então, negociar não necessariamente é corromper, e é isso que tá faltando entender. Nós queremos negociar. Agora, que haja então um ou outro político que queira negociar porque gosta da velha negociata corruptiva, de trocar cargos e etc e tal, ah, bom, se tem um ou outro que gosta disso, ele que não faça esse tipo de negócio. Perfeito. Mas negociar não necessariamente é corromper, então falta essa compreensão para o governo. Ele tem que assumir este papel de negociar, porque é como no parlamentarismo, num governo parlamentarista, como é que você assume um governo parlamentarista? Vamos fazer acordo de vários partidos em torno de um programa. Vamos cumprir este programa? Isto é negociar. Hoje, em Portugal, o Antônio Costa, que é um partido de esquerda, governa Portugal e tá bem, e recuperou Portugal. Foi em torno de um programa de recuperação do país, negociou, até que o Partido Comunista ele negociou. Negociou com o Comunista, negociou com o Centro-Direita e governa bem. Isto é negociar pra governar, mas governar publicamente, transparente, de forma transparente, de forma com lisura, com decência, com ética. Isto é o que tá fazendo falta pra todos nós. Senão o Brasil não sai do atoleiro. Esta é a questão. É difícil, né, vereador? Tem muito assunto, dá pra conversar aqui por horas. Infelizmente, né, tem muitos problemas a serem discutidos, mas o tempo do nosso programa acabou. Agradeço, vereador, agradeço também por ter feito o convite. Agradeço a sua presença, deputado. E você que nos assiste, gostou dessa entrevista, quer ver de novo ou quer mandar pra alguém, vai no site, o link está completinho para ser compartilhado. Assiste a programação, que de vez ou outra tem reprise, mas também tem coisa bacana que você ainda não assistiu, eu garanto. Agradeço a audiência de vocês e até a próxima. Tchau, tchau.